Ai gente, fiquei sabendo de uma coisa, eu fiquei sabendo que a Nath pegou o brinquedo da amiguinha Eu vou lá perguntar pra ela gente, é verdade, foi outra amiguinha que me contou Nath, 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 e que é esse brinquedo aí? O que? Brinquedo? Aham Não, é o brinquedinho, é o meu macaquinho Ah, onde você pegou esse brinquedo, hein? É o meu brinquedo, é, mamãe comprou pra mim Tem certeza? Eu acho que isso é me enganando Enganando? Como assim, sua tonta? Esse brinquedo é meu Não, não é verdade, Nath, sabe por quê? Não, esse brinquedo é meu Não, é porque a minha amiga Alice falou que você pegou o brinquedo da Júlia Não, não peguei nem o brinquedo não Pegou sim, pegou Não peguei nem o brinquedo da Alice Pegou sim, você pegou o macaquinho dela Pegou Não peguei não Eu vou contar a gatinha que você não quer devolver, sabia? Você tá mentindo Não Eu vou contar a gatinha que você tá mentindo Que o brinquedo é meu Não, 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 não é assim não, Nath Não, não é assim você, é Alice aqui Não Sabe, ô Nath Nath, sabe o que acontece com quem fala mentira? Mentira E pega o brinquedo dos amigos Ok Vai pra prisão, tá bom? Prisão? Aham Então você que vai pra prisão Não, você devolve o brinquedo dela Devolve, Nath Devolve 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 Nath, Nath Olha onde está Hoje nós montamos E a noite Você levou a gente pra Lua Que boa Olha a nossa roupa de prisão Prisioneira? A gente vai ser presa? Não Tudo culpa sua Não, é tudo culpa sua Você que tava brigando comigo Você tava cantando mentiras pra mim Não Quem pegou o brinquedo da amiguinha foi você Não foi eu não Foi Você tá inventando coisa Não tô não Não tô Tá inventando sim Para de inventar Eu quero ir embora Eu não peguei brinquedo de ninguém Ah, você tá inventando mentiras Que eu peguei Brinquedo é meu Não Você até pode falar pra eu Duvido Se não, ele não vai vir aqui Eu vou falar pra ela Então Então fala Ela vai brigar com você mesmo Não Vai brigar comigo Ai Vai brigar com você Ai, cai aqui Cadê você? Eu tô aqui, né? Olha que eu tô Ah Como passa isso? Ai Ah, consegui Ah, não Essa prisão tá muito estranha, viu? Ai, é então Mas É uma prisão intergaláctica? Não sei Vamos entrar aqui, ó Ô, minha tia tia Então a gente vai sempre aprontado Olha Acho que a gente voltou pra prisão Voltou pra prisão? Ah, não É uma prisão intergaláctica Ah, não Não quero ficar aqui, não Não fiz nada Não Eu não fiz nadinha Você fez sim Eu não fiz, não Foi você que fez Olha, eu acho que deu uma coisa Não Mentira Olha Eu quero uma aguinha Eu quero uma coquetinha Não, já acabou Tomeu Não Me dá um gole, me dá um gole Não, não, não Vou me seguir refrigerante Não, vou embora, vou deixar você aí Não, eu já bebi o gole mesmo Ah, mas eu vou embora primeiro E vou deixar você aí, presa Não, eu que vou deixar você aí Você que merece, você que está No caú, ninguém Bem-vindo, caiu no laser Você vai ter vingança, viu? Não, você vai ficar na prisão pra sempre Eu vou te empurrar no laser Vou embora, Nath Não, eu vou te empurrar nesse banheiro Não, não me empurra aqui, não Vou te empurrar sim Se você ficar vindo pra bacana, eu vou te empurrar Ah Onde nós estamos? Eu não sei, acho que é uma mina de ouro Será? Mina de ouro? O ouro vai ser todo pra mim Ah, não, não Vai ser sim, eu que preciso De ouro Pra que? Você precisa de daqui Pra comprar muitos brinquedos Que eu vou comprar Não Eu e eu Não, porque você não merece Porque você pega o brinquedo das pessoas Eu não pego o brinquedo não Pega assim Sembra que as brinquedas é você Que você tá brinquedo Não É tudo mentira isso, viu? É tudo mentira Você é só o único brinquedo Você tem esse sapo, velho Que tem na capa É muito mais bonito Bonito nada É igual os metros Não Sabe essa piscina de verde? É a piscina do seu sapo Do meu sapo? Mentira Ai, boa A gente vai dissipar com todo acabado Eu vou te empurrar nessa caspa Não Não empurra não Pode empurrar Você me empurrou lá no laser Eu te empurrei? Não Quem foi você? Cuidado Pode passar na... Ai Não Como isso aconteceu? Bem feito Você quis me empurrar Bem feito Nada Foi você que me empurrou Não Não fui eu não, Nath Já tá vindo? Não Não tô vindo não, Bacu Acabou de respawn Ah não, viu? Você só demora Eu vou embora sozinha, sabia? Eu vou subir aqui, ó Eu vou Ali vou assim, ó Tô vindo Vai ter chegado Você chega Vem Ah, eu vou embora rápido Vai logo Ah, eu tô indo Não Não vai embora não Eu tô indo pro telhado Telhado? Ó, aqui, ó É o telhado Olha, tem laser no chão Esse não é laser no chão Esse é o laser E você está lá em cima Ah, polícia Polícia, polícia Tá aqui Aqui, polícia Aqui Polícia, preenche a Madinha Ah, Nath tá aqui Não, foi a Nath Não, Matinha Vamos fazer um acordo Temos que subir juntas Se não Ai, foi piga Não Tá bom Então eu vou pedir sozinha Que tá Não, Nath Não pegou a vião Sem eu não Então vamos fazer um acordo Que nós vamos subir juntas Ah, tá bom Polícia 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 A Nath Você tá chamando a polícia Por quê? O quê? Eu tô chamando a polícia? Ih, você está chamando a polícia Eu não lembro disso não, hein Não lembro Eu não Estou dizendo que o meu faro está sentindo cheiro de mentira Polícia Polícia Por quê? Você está chamando a polícia? Não, tá bom Eu não vou chamar a polícia não Não vou não Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não tô mais não Acho que sim Acho que sim Vamos tirar a polícia Não, então Vamos Vamos Ah, Nath Não caiu Não Caiu todo Quebrou todo Viu o que você fez? Ah Eu que fiz? Você que fez? Você que tava querendo Não Não Foi você sim Não foi eu não Quando você entrou Quando você entrou Você pesou um helicóptero E caiu Mentira Olha, cadê a polícia? A polícia? Vamos entrar no helicóptero Cujinha Ah Viu que você Você me porra Você me porra Olha o que você fez Você nem entrou no helicóptero Da polícia Você entrou sim Viu Não entrou não Não, acho que é a polícia Na polícia Ah Você nem sabe dirigir carro Eu sei dirigir Eu tenho Eu tenho apenas patrônio Você sei dirigir já Mentira Não sabe não Eu sei dirigir o meu 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 Três de colo Aquele lá Bicicletinha Eu sei dirigir Olha, vamos entrar Esgoto de novo Ah Eita De novo esse lugar Toda vez Ah Toda vez A gente vai por aqui É Toda vez Acho que a gente vai aqui Por conta de você Ok Não Claro que não Porque você é fedida Eu não sou não Eu vou sim Fedida sim Fedida sim Não Não Vou embora sozinha também Viu? Eu vou Eu vou ser queirosa Eu acho que é por aqui Acho que é por aqui A nossa casa Vamos fugir Vamos fugir Ah não De novo Não Ah não Tchau 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 Tchau